Vá, vai! Vai em cima e baixo Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir toda a gente a dançar Eu quero ouvir agora amanhã Esse grito que eu vou dar Ê, ô! Vai lá! Ê, ô! Ê, ô! Vai lá! Ê, ô! Vai lá! Põe a mão na cabecinha Agora na sincronia Põe a mão lá na perdinha Vai em cima e baixo Vai em cima e baixo Põe a mão na cabecinha, quero dar a cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, mais cima, mais Eu quero ouvir toda a gente a cantar, esta moda que eu inventei O seu e o seu color, até o porró que eu soltei Dança, dança minha gente, dança, dança que eu quero ouvir Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na coelhinha, aqui vai mais, aqui vai mais Obrigado.